Se tivesse um estádio para um milhão de pessoas, eu arrisco dizer que a gente colocaria um milhão de pessoas. A gente ia ser numa ligação da NFL, falando, vamos marcar um call que tem uma possibilidade legal, para saber o que era, e a gente está considerando Rio, São Paulo, Madrid ou Barcelona. O jogo vai ser em uma dessas quatro cidades. O Corinthians vai receber um aluguel, vai receber um valor de aluguel. Eu nunca tinha perguntado essa, sabia? Olá, bem-vindo ao primeiro episódio do Negócios do Esporte, o programa que traz uma perspectiva focada em entender as histórias e cases de sucesso por trás dos acordos esportivos. Para começar, falaremos de um esporte que vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil, com o aumento exponencial da base de fãs, o futebol americano. A relação entre o Brasil e a NFL, a principal liga de futebol americano dos Estados Unidos, continua a se fortalecer com um público apaixonado e engajado com o esporte. Ainda neste ano, pela primeira vez, nosso país receberá um jogo da competição, por isso, nesta estreia, temos a honra de receber Pedro Rego Monteiro, CEO da Efect Sports, a agência responsável pela expansão da NFL no Brasil. Para começarmos, então, você poderia se apresentar e contar um pouco sobre a Efect Sports? Claro. Primeiro Henrique, prazerzão estar aqui com você. Então, a Efect Sports nasceu em 2008. Eu tive uma trajetória como atleta, não tenho mais, na verdade. Fui atleta profissional de natação durante muitos anos, na seleção brasileira um tempão. Estudei nos Estados Unidos, morri 10 anos fora. Quando eu voltei, eu sou economista de formação, trabalhei no mercado financeiro um pouquinho, e aí vi que não era realmente muito a minha. E aí, algumas... Passei por alguns lugares, assim, até... Em 2005, entrar no Comitê Organizador dos Jogos Pan-Americanos. Inicialmente em outra área, depois migrei para o marketing, cuidar da parte de licenciamento com as sessões dos jogos. Mas sempre tive uma coisa muito empreendedora, desde moleque, de querer um pouco mais de liberdade na minha atuação profissional. E aí, já no período final dos Jogos Pan-Americanos, eu já estava com esse sonho de abrir agência. Inicialmente pensando, na verdade, muito trabalhar gerenciando carreira de atletas, que é uma coisa que eu, como atleta, percebi que tinha uma oportunidade. Mas, né, a gente estava ali no mar olhando para uma onda que eu achava que era a onda que eu queria, de repente veio outra onda que pegou a gente. Em 2009, né, o Rio foi... Ganhou o direito de sediar os Jogos Olímpicos. A Copa do Mundo também veio, então, assim, a gente estava muito bem conectado. Tinha sido comentarista da Globo, também de natação, comentarista de Sport TV, então... E como atleta também interagi muito com... Então, tinha umas ligações interessantes, assim, e aí, a gente... Um cliente nosso... Cliente meu, na verdade, desculpa, nosso do Pan, mas que eu atendia, que era Gatorade, né, estava buscando uma agência no Rio. A agência é... Hoje a gente está em Rio e São Paulo, mas a agência é baseada no Rio. O maior número de pessoas ainda está no Rio. Isso deve mudar em breve, mas ainda está aqui. E aí, a gente se tornou a agência Gatorade. A Gatorade abriu muitas portas legais para a gente, muita ativação de seleção brasileira, clubes de futebol, provas de corrida, enfim. Então, é uma ligação muito grande com esportes variados. Daí, também, o Comitê Olímpico-Americano estava em busca de uma agência no Brasil, né, no Rio, para ajudar com toda a preparação, em fase de treinamento. Isso, o Comitê Americano, chega muitos anos antes, né, então, jogos em 2016, ele procurou a gente em 2009. Então, história longa, mas a gente se tornou a agência do Comitê Olímpico-Americano. Também abriu portas bacanas. E, assim, eu tinha essa conexão já natural com os Estados Unidos, por ter morado muito tempo lá. Aí, a Nike também estava buscando uma agência para cuidar da ativação da Copa do Mundo e Jogos Olímpicos também. A Nike também era a marca da... Além da seleção brasileira, também do COBE. E aí, a gente também ganhou essa concorrência. Daí, de repente, a gente deixou de lado, se viu, né, deixando de lado essa parte de gerenciamento de carreira de atleta e começou a focar muito em ativações, Jogos Olímpicos, Copa do Mundo. E aí, NBA estava buscando uma agência, a gente virou agência da NBA também para ativações. Rodamos o Brasil fazendo NBA 3X. Até falando muito, mas tem uma história para conectar com a NFL até, acho que curiosa, assim, e com o Nike, na verdade. A coisa com a NFL aconteceu muito organicamente. Eu estava em Portland, nos Estados Unidos, com a Nike, no seminário de agências. E depois, duas semanas depois, eu iria para Nova York. Tinha o All-Star Game com o NBA. A gente, na época, estava muito conectado com o NBA. E fiz 40 anos em Portland. Estava sem filhos, solteiro. Eu falei, ah, mais solto no mundo. Eu falei, ah, não vou voltar, não. Vou ficar aqui para os Estados Unidos. Um amigo que tinha estudado comigo na faculdade, morava em Park City, que é onde tem o Sundance de cinema. Eu sempre quis ir. Não sei porquê, tinha uma vontade de ir para o Sundance. Não sou um superfã de cinema. E liguei para ele na véspera. Eu falei, Greg, posso ficar com você? Ele falou, pô, vem. E aí, dois dias lá, ele falou, pô, vai ter o Super Bowl aqui em Phoenix. Acho que 15 horas de carro, sei lá. Menos até. Eu falei, ah, vamos embora. Ele falou, Pedro, impossível de conseguir ingresso, sabe? O ingresso mais difícil de conseguir no mundo. E aí, eu mandei, falei, ah, vou tentar. Aí, eu mandei uma mensagem, um e-mail para o amigo, para a Azão, que era da Budweiser. Ele mandou a mensagem para alguém, que mandou para alguém. E na troca de mensagens, alguém achou que eu era alguém que valia a pena agradar. E não era. Para a Budweiser, não era, não. Mas aí, eles ofereceram para a gente dois ingressos para comprar. Era um ingresso, como eu me lembro, na época. Hoje, até o preço normal, mas era um ingresso de quarta fileira atrás da Endzone. Era um ingresso super bacana, 1.500 dólares cada ingresso. Depois do ingresso, eles acabaram dando para a gente. Então, assim, enfim, tive uma experiência no Super Bowl incrível. Foi o primeiro, embora eu tenha morado 10 anos nos Estados Unidos, foi o meu primeiro jogo de NFL, foi o Super Bowl. Tinha ido aos Jogos Universitários. E, realmente, quem já foi ao Super Bowl sabe. Eu já fui a final de Copa do Mundo, já fui a grandes eventos. Mas o Super Bowl, realmente, é diferente. E aí, saindo de lá, pós Super Bowl, lembrei que a pessoa do Comitê Americano, que era CML do Comitê Olímpico Americano, Lisa Baer, tinha sido da NFL. Ela pediu uma ajuda, ela me conectou com o Mark Waller, que era o Head International da NFL na época. E aí, começou. Aí, a gente, ele falou, estava no momento certo. Ele estava, a NFL estava começando a olhar para essa parte internacional com mais força, com mais energia. A gente preparou um estudo, por que a gente acreditava que a NFL deveria vir para o Brasil, oportunidade. Ele gostou, ele veio, fez uma visita. A gente tinha, enfim, uma conexão boa. E aí, a coisa começou. A ideia lá atrás era trazer dois jogos, né? Trazer o Pro Bowl e trazer um jogo de temporada regular em 2017. Isso acabou não acontecendo. Enfim, faltou um aporte. O jogo seria no Maracanã, faltou um aporte do governo do estado do Rio. Na época, a gente teve o governador Pezão, na época. E aí, o foco passou para se aumentar a base de fãs através do digital. Aí, a gente, outra concorrência, a gente levou. Enfim, mas eu, deixa eu parar por aqui, porque eu já conto a história toda. Mas aí, foi como a gente começou. Em 2015, essa conexão com a NFL, realmente nesse momento certo. E aí, enfim, algumas coisas bacanas aconteceram desde então. Boa, eu queria entrar um pouco nesse detalhe. A gente fez até um estudo prévio aqui para entender essa relação da NFL com o Brasil. Porque é isso, assim, pô, quando a gente fala de futebol, o nosso futebol é muito fácil para puxar na memória. Mas a NFL, na minha cabeça, parece ser algo que, pô, vem a partir de 2010, pelo menos, assim, as minhas primeiras recordações. Assistindo ali, enfim, jogo na ESPN, o clássico, né? Mas, fazendo esse estudo, a gente percebeu que, já em 1982, teve um Super Bowl transmitido pela Band. Pouco tempo depois, teve um jogo de pré-temporada feito no Paquembu. E foi a partir daí que eu comecei a pensar, bom, alguns movimentos em relação ao Brasil lá atrás já estavam começando a ser feitos. Mas, me parece que a NFL entrou, de fato, na vida, ainda que de uma forma ainda não tão profunda do brasileiro. Meio que a partir daí, desse momento em que vocês chegaram também ali em 2015, né? Eu queria entender se é meio que isso mesmo, assim, qual que foi a... Como que essa conexão começou a se aprofundar, de fato? Boa, boa pergunta. A TV Tupi, lá atrás, transmitiu alguns jogos... Não transmitiu, ela transmitiu fitas, né? Eles recebiam as fitas de jogos de algumas semanas atrás e transmitiam alguns jogos. E aí, de repente, houve um... Sim, realmente, houve um hiato aí grande. Depois, o Luciano Duvalle, mais na frente, com o Bandeirantes, a Luciano Duvalle, foi, realmente, um dos grandes incentivadores aí de esportes americanos, né? Da Bandeirantes, da Band lá atrás. Então, assim, no momento que, realmente, a audiência... A gente nem tem dados de medição daquela época de Bop e Pocom, mas de cantar e Bop, assim, mas, certamente, eram números bem menos relevantes, claro. O número que a gente tem de 2014 é de 3 milhões. Imaginem, 80 e pouco, começo dos anos 90. Então, ali teve, né, uma... Muita gente, hoje, que é fã, não tão nova de NFL, lembra, assim, mas o fã de NFL, majoritariamente, é jovem que nem você, quer dizer... E a ESPN, né, mais recentemente, teve esse trabalho, assim, maravilhoso, né, com o Geraldo Marques, com o Paulo Antunes, enfim, tanta gente boa ali, Romulo Mendonça, enfim, Mancha, tanta gente que ainda está lá, super boa, assim, que muita gente conectou com a NFL porque tinha interesse, achava, assim, pelo entretenimento que era assistir os jogos, porque a narração, os talentos, ali, eram tão bons, são tão bons, né. Então, teve esse momento. A gente tem uma... A gente gosta da cultura americana, né, a gente tem uma ligação muito próxima, e a gente também é muito conectado digitalmente, né, assim, isso é, acho, talvez o país mais digitalmente conectado, não sei se isso é totalmente bom ou não, mas, sombra, então, assim, quando a NFL começou em 2015, né, já vinha com a rede... A gente teve também esporte interativo antes, mostrando jogos via deixa, enfim. Então, foram alguns players, né, que ao longo da história aí, mais recente, né, de 80, um pouquinho antes, 60, mas depois de 80 pra cá, tiveram um papel relevante. E aí a gente entrou em 2015 com as redes sociais, assim, quando a gente entrou, a NFL já tinha identificado que o Brasil tinha um potencial grande, já eram 400 mil brasileiros, né, acessando no Facebook conteúdo em inglês, né, da NFL. Era o terceiro ou quarto público já. É uma das razões que a NFL se interessou pelo Brasil, já era essa presença digital. E aí, mais, assim, a gente sabe que, na verdade, 5% da população brasileira fala inglês, um percentual muito menor que esse fala inglês fluente. Então, conteúdo, não só em português, mas conteúdo também, não só traduzido, né, mas conteúdo pertinente, tropicalizado, enfim, respeitando o que é trend aqui no Brasil e tudo, fazia muito sentido e fez. Então, hoje são mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais da NFL Brasil, né, a gente começou geolocalizado, geotageado no Facebook, depois no Instagram, enfim, no YouTube, TikTok, Twitter. Hoje, o nosso TikTok é a maior rede fora das redes globais, a gente está chegando a 1,5 milhão, a gente está chegando a quase 1 milhão no Instagram, então, assim, cada vez ganhando mais relevância no YouTube. Então, acho que, é... E aí, assim, já... Outros fatores, né, assim, a gente trazer a rede TV para mostrar os jogos em TV aberta, né, a gente tem um deal com o Globosport.com também de conteúdo. O NFL em Brasa, né, que foi o primeiro, já nasceu como o maior evento, o maior fanfest do Super Bowl fora dos Estados Unidos, nossa primeira edição em 2023. Em 2024, ele dobrou de tamanho, ano que vem ele deve quase dobrar de tamanho de novo. Então, acho que foram alguns fatores aí que juntos explicam esse crescimento aí de 3 milhões para, ano passado, 38 milhões pela própria mesma pesquisa, mesma medição de pessoas interessadas em Brasil, interessadas em NFL no Brasil, com aproximadamente 22% de fãs ávidos, então, algo em torno de 8 milhões aí de fãs ávidos de NFL no Brasil. É realmente impressionante, assim, você acha que boa parte desse desenvolvimento partiu, então, só para a gente consolidar a sua resposta anterior, de movimentos, né, de TV, de fato, essas narrações diferentes. Eu acho que todo brasileiro foi impactado em algum momento, né, enfim, eu sou um desses, e depois veio esse movimento de redes sociais, você trouxe o dado agora do TikTok, a rede da NFL no Brasil é a maior que tem atualmente, tirando as próprias, né, as norte-americanas, as padrões. Isso realmente é um desenvolvimento bem importante, e aí, no ano passado, a gente viu esse primeiro evento físico, né, um primeiro encontro ali, de fato, para acompanhar o Super Bowl, e que, muitas vezes, eu também cheguei a ser impactado por as informações de que iriam ocorrer. Então, me parece que, aos poucos, eu estou entendendo que vocês estão trazendo o ambiente, de fato, da NFL para o Brasil, né, não só o jogo, mas a sensação de comunidade, um esporte nada mais é do que pessoas torcendo por alguém, né, ou por algum time. E a gente vê, nesse momento, uma aproximação ainda maior, porque, pela primeira vez, a gente vai ter esse jogo aqui no país, né, ali no mês de setembro, enfim, o encontro na Neokímica Arena, que eu acho que até representa esse sonho que você citou ali de 2017-18, que era para ter ocorrido no Maracanã. Conta um pouquinho para a gente da importância, relevância desse jogo para a integração desse ambiente por completo, porque é a partir daí que a gente vai ver o jogo, de fato, aqui, né, não só as experiências do entorno, mas, propriamente dito, o esporte em território nacional. Qual que é a sua expectativa? As pré-vendas, eu sei que foram muito fortes, né, traz um pouco de detalhe para a gente. Boa, é, começando pelo último ponto, a pré-venda, né, da XP, que era, tinha, seriam três dias de pré-venda, durou menos de três horas, né, e só não durou 30 minutos, porque, enfim, demora um pouquinho o processo de compra ali. Tinham, em algum momento, 150 mil pessoas na fila online esperando para comprar, né, enfim, um número, tipo, um décimo desse disponível de merece. É, então, assim, uma demanda que a gente já imaginava, né, se a gente contava para a NFL o que seria, se a NFL não acreditava que seria nesse, a gente fazia uma, perguntava, aí quanto tempo, ah, eu acho que dois dias, vai demorar um dia, a gente falava, ah, se realmente funcionar como funcionou, eu acho que menos de, em poucas horas, e foi o que realmente aconteceu, a gente abre a venda regular agora dia 13 da manhã, e também expectativa enorme, de ser sold out aí, super, super rápido, com uma fila de espera, a gente gostaria, tem graça para todo mundo, se tivesse um estádio, se a gente tivesse um estádio para um milhão de pessoas, eu arrisco dizer que a gente colocaria um milhão de pessoas para assistir o jogo, né, além da demanda nacional, tem muita gente que vem de fora, né, então tem milhares de americanos que vêm, América do Sul toda, enfim, já tem, acompanha redes sociais, a caravana vem da Colômbia, do Paraguai, da Argentina, então assim, realmente vai ser uma, São Paulo vai ser invadida por fãs de NFL, é um evento que a turma está considerando como realmente o principal evento esportivo do ano, assim, a demanda de ingressos, não só ingressos arquibancados, estão sendo vendidos, mas de camarote, hospitalidade, eu recebo, sem brincadeira, cinco a dez pedidos por dia de camarotes, pessoas interessadas em comprar cem lugares, cinquenta lugares, assim, cientes que o preço não é um preço barato, né, para padrões brasileiros, é, e foi aí, a gente realmente imagina, né, que vai ser, né, um novo, o principal catalisador, aí, a gente já teve alguns pontos importantes aí, de, de, enfim, da coisa, turning points, mas esse, a gente imagina que será o principal, e uma coisa também que é, é muito verdade aqui no Brasil, assim, é que é um esporte de muito member get member, assim, é muito, quem é fã de NFL, tem muito orgulho de ser fã de NFL, entende, é um esporte que tem muito conteúdo para falar sobre, de regra, e as pessoas, a gente vê isso muito em redes sociais também, a gente tenta incentivar isso, as pessoas tentam trazer a rede de amigos para assistir, começando pelo Super Bowl, e aí, assim, depois playoff, enfim, jogos de temporada regular, então, a gente imagina que o jogo também vai ter esse efeito físico ali, né, de pessoas trazendo, às vezes, um membro da família é fã, os outros não são tanto, mas ele vai convencer a turma aí, chega lá, realmente a experiência, é, é uma experiência, é uma experiência muito legal, esse barulhinho, são, dois deles já foram pessoas, enfim, tinham pedido um camarote, que agora estão cobrando, é, e pedindo ingresso também, e o, então, assim, é, é, é realmente, né, para quem é fã de NFL, para a gente que trabalha com NFL, aqui no FX Sport, é um sonho, realmente, a gente, é, vinha trabalhando com essa possibilidade, imaginava que ela seria um pouco mais para frente, mas, em agosto, no ano passado, né, a gente recebeu uma ligação da NFL, falando, vamos marcar um call, que tem uma possibilidade legal, de saber o que que era, e aí, nesse call, tinha, já várias pessoas da liderança da NFL, falaram, ó, o jogo que seria no México, não vai poder acontecer, porque o Estadio Azteca está sendo reformado para a Copa do Mundo, e surgiu a possibilidade, surgiu essa abertura, e a gente está considerando, do Rio, São Paulo, Madrid ou Barcelona, o jogo vai ser em uma dessas quatro cidades, e aí, de agosto a dezembro, né, de 2023, realmente, essa coisa louca, é, eu sou, eu já, vou muito para São Paulo, claro, assim, mas eu estava indo para São Paulo toda semana, nesse período também, teve uma viagem para Nova York, Frankfurt, Londres, Dallas, enfim, quando foi feito o anúncio, assim, realmente foi um período, é, intenso, e, é, São Paulo, né, assim, o Rio se interessou também, mas São Paulo realmente fez uma proposta, SP Tours e Prefeito, realmente, é importante destacar, assim, assim, que passou muita confiança para a NFL, né, que realmente a NFL estaria bem, bem acomodada, bem, assim, abraçada aqui no Brasil, com empolgação, o Embrasa também, o NFL Embrasa, foi um evento que a NFL cita, que a liderança da NFL, ali, conseguiu, ela via números, mas conseguiu ali, visualizar, né, a empolgação do brasileiro, assim, e como o brasileiro torce, né, pela NFL, que é diferente do modo como o americano torce, então, a NFL está interessada também em conectar com essa paixão, com essa vibração, acho que isso vai ser também estimulante aí para, para quem vai estar vendo nos Estados Unidos o jogo acontecendo aqui, é um jogo, é o primeiro jogo de sexta-feira à noite em mais de 50 anos, então, é um jogo único, é o segundo dia de temporada, prime time americana, então, assim, a audiência deve ser enorme lá, assim, espera-se 20, 30 milhões de pessoas assistindo o jogo lá, é, e assim, e é um, é claro, é um showcase de São Paulo, é um showcase de Brasil, né, é uma vitrine bacana para a gente, então, assim, é, dois times super, qualificados, assim, times que, tem chance real de chegar nos, assim, playoffs, quase com certeza, mas Super Bowl também, então, assim, times que estão entre os times mais populares do Brasil, né, o Packers, dependendo de como você mede, ele é o time mais popular do Brasil, o Eagles é um dos seis times também mais populares do Brasil, então, assim, realmente é o cenário perfeito, é, de tudo acontecendo em São Paulo, né, com patrocinadores fortes, patrocinadores que abraçaram a NFL antes do anúncio do jogo, na temporada antes do, do jogo, então, XP, como principal patrocinador da NFL no Brasil, desculpa, BRF, ativando com o perdigão, Pizza Hut, KFC, outras marcas entrando agora, então, assim, marcas que entraram também no, no Embrasa, Real, mas, enfim, tem realmente muita gente querendo se conectar com esse universo do NFL, que é um, é um universo, é um público, como a gente falou um pouquinho, mais jovem do que a média, é um público majoritariamente classe AB, 43% AB, quase 90% ABC, é, bem distribuído o Brasil, né, Sudeste, Sul, pouco mais forte, mas Centro-Oeste muito forte também, você vê marcas, inclusive, querendo conectar pela relevância da NFL no Centro-Oeste, e, mas que tem relevância no Brasil todo, Sudeste e Norte também, então, é, é uma propriedade que a gente também trabalha a parte comercial da NFL no Brasil, é, vem tendo muito sucesso, e, assim, em atrair interesse, não é para toda marca, é uma propriedade, né, que o pacote, não é um pacote, é, caro e barato, depende, né, mas ele é custoso, então, assim, muito interesse, mas, realmente, algumas marcas que, é, conseguem, é, abraçar, né, a gente comercializa não só o jogo, mas o patrocínio regional, que já inclui na NFL em Brásia também, então, é um pacote bem, é, né, extensivo, assim, de direitos. Boa, eu vou entrar já no detalhe dessa parte mais financeira, mas antes uma curiosidade própria, né, porque, assim, quando você pensa um time dos Estados Unidos vir jogar no Brasil, imagino que deve ter uma questão logística meio complexa, isso foi levado em conta em algum momento, porque, querendo ou não, o México é perto, mas, a partir do momento que tinha outros países, outras localidades como as, né, as duas cidades da Espanha também são viagens mais longas, talvez de oito, nove horas, como é mais ou menos para o Brasil, imagino que esse não tenha sido um problema, né, já que a candidatura também envolvia mais ou menos o mesmo tempo, como que fica essa questão logística, assim? O Brasil tem uma grande vantagem em relação à Europa, é o fuso horário, né, a gente está muito mais próximo do fuso horário americano, né, da Costa Leste só uma hora para trás de um momento, fica duas, enfim, então isso para a televisão americana, desculpa, é uma super vantagem, né, competitiva em relação aos países, então isso ajuda, Green Bay teve uma dificuldade um pouquinho maior, o Packers teve uma dificuldade maior, até o anúncio demorou um pouquinho mais do que era para ter demorado, porque eles vêm com o avião fretado, claro, a gente, e demorou um pouquinho, principalmente para definir qual seria o avião, como é que seria a logística de viagem dos Packers, Philadelphia já tem, enfim, voos, se não me engano, direto para São Paulo, não tem direto, mas vai ter um voo direto, vai ter um voo especial, acho que da American Airlines, que é a patrocinadora do jogo, do Eagles, vai ter um voo comercial direto, que chega na sexta-feira, eu acho que quinta-feira, e volta na segunda-feira, ou domingo na segunda-feira, então milhares de americanos virão, através desse voo, de outros voos, mas, mas é, sim, assim, são cinco hotéis, que a gente fecha em São Paulo, são mais de mil quartos, só para a NFL, fora, os quartos, claro, de milhares de pessoas, que virão do mundo, do Brasil todo, então, é um evento grande, um evento que movimenta, realmente, tudo é muito grande, né? Boa, queria entrar um pouco mais nesse detalhe, da questão financeira, porque eu acho que tem algumas dúvidas, que o brasileiro tem, que são bem curiosas, a respeito desse tema, né? Eu vou começar com a mais simples delas, por exemplo, quando a gente tem um jogo, campeonato brasileiro, Palmeiras e Corinthians, a receita da bilheteria, vai para o Palmeiras, como que funciona isso, num jogo da NFL, que é em São Paulo? Essa é uma receita, é diferente, é uma receita da NFL, né? A NFL respeita, claro, quem tem season tickets, Quem tem ingressos temporais, então, essas pessoas continuam tendo o direito de assistir os jogos, também, quem é preferência de compra aqui, são números parrudos, né? A gente, o ingresso mais barato para o jogo de arquibancada, estava em torno de 600 reais, o ingresso mais caro de arquibancada, estava em torno de 2.500 reais, com alguma coisa de meia entrada, claro, respeitando a lei de São Paulo, camarotes serão vendidos por valores ainda não definidos, mas não menos do que 1.500, 2.000 dólares, assim, por lugar, né? Então, assim, realmente são cifras grandes, também é um jogo que é vendido separadamente, ele não faz parte do pacote regular de transmissão, então, assim, não só no Brasil, mas mundialmente, então, a Picoque nos Estados Unidos comprou os direitos específicos do jogo, então, é outra, é outra receita, patrocínios também são vendidos, né, separadamente, é, para o jogo, então, os parceiros estão entrando regionalmente, né, mencionei já, XP sendo a principal, é, principal desses parceiros, mas lá fora, a própria, marcas globais, que também estão adquirindo direitos aqui, elas têm que comprar esse direito, elas não estão já garantidas no jogo, então, quando você tem, os patrocínios globais da NFL, Budweiser, Visa, Microsoft, todas, tem que fazer um aporte adicional, caso elas queiram entrar no jogo, então, realmente, é, vira uma fonte adicional nova de receita, bem significativa, é, para a Liga, e de novo, além do efeito que tem de trazer novos fãs, né, e de, assim, de realmente promover o esporte no Brasil, que aí isso é quase, é impossível de mensurar, né, os benefícios tangíveis, tangíveis aí de grana, de, enfim, de tudo que vai acontecer, de relevância, para os próximos anos. Você tem uma estimativa, mais ou menos, do tamanho do movimento de dinheiro, com um jogo desse aqui, na minha cidade, por sinal, acho, e é curioso, né, a gente vê Itaquera recebendo um jogo de futebol americano, coisas que, há algum tempo atrás, era praticamente inimaginável, nem o próprio estádio tinha lá, coisas de 10 anos atrás, enfim, é uma mudança super importante, quanto isso pode representar de uma movimentação de dinheiro? É, até falando de Itaquera, assim, a NFL visitou vários estádios, né, o estádio do Corinthians foi o estádio que, né, pontuou melhor, assim, tem algumas características que a NFL procura no estádio, uma é, não a principal, mas, assim, não nessa ordem de relevância, mas, ter a área no entorno, né, para fazer ativações, né, ter uma experiência similar, que tem do tailgate lá fora, tamanho do campo também, né, assim, o campo da NFL, ele é mais longo e um pouquinho mais curto, então, não se precisa de espaço ali, depois do espaço regular, então, campos de futebol, que a arquibancada acaba logo em cima, assim, ou você quebra a arquibancada, depois refaz, ou você não consegue, é, colocar o jogo lá. Sobre valores, é, tem um valor, enfim, foi mencionado pelo prefeito de São Paulo, então, assim, estou repetindo, mas, a prefeitura de São Paulo está investindo 5 milhões de dólares, né, de investimento direto, é, mais, é, vários outros investimentos, assim, um deles, também um pouco intangível, mas, ela vai começar a incluir o, o flag football, né, que é a modalidade de futebol, que se tornará olímpica, a partir dos próximos jogos, né, de Los Angeles, é, em escolas, em escolas municipais, tem investimento também, em, numa, uma fanfest, né, que vai acontecer também, será divulgado em breve, o local e tudo mais, mas, assim, fora do estádio, o investimento de, enfim, de, de direitos lá fora também, é público, enfim, mas faz parte de um pacote, é, de, eu, eu não sei o número, assim, eu estou, não estou tentando enrolar não, mas, assim, eu não sei o número total, obviamente, porque ele é uma soma de, de cifras, é, bem relevantes, assim, de receita de ingressos, que ainda está para definir, de camarote, é, de concessions, né, de, então, mas é, é um evento que a Prefeitura de São Paulo, também, estima que vai deixar 60 milhões de dólares na cidade, é, de, enfim, então, de novo, sim, são todas cifras, é, relevantes, ainda muitas, assim, definidas, tem patrocínios entrando ainda, né, é, mas, é, são, sim, somadas, realmente, elas chegam num montante aí, que é, que é bem considerável. Boa. É, só uma pergunta do detalhe, do detalhe aqui, porque, enfim, e se você não puder responder a essa pergunta também, tudo bem, a gente passa para a próxima, mas, tem alguns corintianos que trabalham aqui, junto comigo, e que têm sido bombardeados por notícias mais negativas do time recentemente, gostariam de saber se o Corinthians vai receber o aluguel pelo estádio, qual que é o valor desse aluguel, enfim, você pode abrir esses termos? O Corinthians vai receber um aluguel, vai receber um valor de aluguel, acho que tem outras também, é, ativos, né, que o Corinthians está, foi uma boa negociação, assim, eu não posso falar de valores, assim, mas, foi uma negociação, posso confirmar, afirmar, enfim, informar, que é uma negociação, é, comparativamente falando com outras negociações e outros estados, muito positiva para o Corinthians, foi, foi algo que, enfim, envolve também alguns outros ativos de divulgação do Corinthians lá fora, enfim, algumas outras coisas, mas financeiramente também, o torcedor corintiano, pode ficar tranquilo, que ela foi muito, muito proveitosa, já foi e continuará sendo muito proveitosa para o time, para o estádio, para a arena. Maravilha, Pedro, eu queria entrar um pouquinho mais no detalhe desses números da NFL, mas agora, tentando entender o tamanho de fato dessa competição, principalmente para quem está sendo impactado por esse conteúdo que não acompanha tão de perto, então, vou até olhar aqui para a minha cola, porque são números bem expressivos, eu queria comentá-los, né, entender o porquê que a NFL consegue fazer tudo isso, por exemplo, em 2023, a NFL, a Liga, gerou mais de 20 bilhões de dólares ali de receita, sendo 11 bi vindos de direito de transmissão, aí você tem a venda ali de Thursday Night Football, dos jogos de domingo à tarde, eles vendem as datas, os horários ali para, isso, exatamente para diferentes empresas, então, tem ali Amazon, CBS, NBC, SPN, YouTube, para efeito de comparação, a receita que a Premier League teve um ano antes, foi na casa de 7 bilhões de dólares, então, a gente está falando de um número que é quase três vezes a principal liga de futebol brasileiro, ou futebol, sem ser o americano, que a gente conhece. O que difere da NFL? A gente sabe que a americana é muito bom em fazer negócio, em criar produtos, mas você, estando ali acompanhando, esse case há tanto tempo, se você pudesse expressar a diferença, e o porquê eles conseguem movimentar tanto dinheiro, quais seriam os principais pontos? Boa pergunta. A NFL, isso muitos brasileiros não sabem, a NFL é a principal liga nos Estados Unidos, de longe, NBA, claro, super relevante no Brasil, NBA tem números, vou falar ainda, mas, enfim, sou muito amigo da turma lá, do Arnon, do Vicentinho, enfim, mas, assim, nos Estados Unidos, a NFL realmente, ela é, ela é, não absoluta, né, tem, claro, esportes ali, super relevantes como a NBA, é como a basquete da NBA, assim, mas ela, é, então, assim, por essa relevância, né, que a NFL tem nos Estados Unidos, que ela, ela atinge praticamente todo mundo, né, então, assim, é a propriedade esportiva, que é qualquer, enfim, marca, praticamente qualquer marca, é, que os caras, enfim, entendem que, que é o ativo, né, é a menina de ouro, é o, a joia da coroa, é, é o ativo principal, então, por, por estar nessa posição, realmente, de, de liderança absoluta, ela consegue, né, e o mercado americano é o mercado, também, você mencionou, mas muito mais maduro do que o nosso, de direitos, então, é, e dita a tendência, assim, ele abre muitas coisas que depois vão acontecer, como isso, por exemplo, a NFL conseguia, isso, outras ligas também, é, é verdade em outras ligas, mas, essa segmentação de direitos, né, é, que até, né, algo que é um pouco mais recente para a gente, né, no Brasil, historicamente, a gente tinha um player, ou dois players, assim, né, hoje abrindo um pouquinho também, até com streaming, né, você tem uma, uma KZTV hoje no Brasil, que é algo que para a NFL, isso é curioso, assim, para a NFL, a gente, a gente fala sobre KZTV, enfim, explica, como agência de direitos também da NFL no Brasil, a gente busca realmente passar todo o landscape que está acontecendo, que é relevante e tudo, e, e demorou um pouquinho para a NFL entender, assim, compreender a relevância de uma KZTV, por exemplo, enfim, é, porque isso não é algo que nos Estados Unidos, né, não tem um player como a KZ nos Estados Unidos, que tenha direito de Jogos Olímpicos, que tenha direito de Copa do Mundo, que tenha direito de, enfim, das principais, de Eurocopa, então, é, é, sim, então, assim, fugir um pouquinho da, da, da pergunta, mas eu acho que é isso, eu acho que essa é a liderança absoluta, né, seu ativo, claro, você tem essa segmentação, você vai ter um player, né, um patrocinador por categoria, lá, eles até abrem um pouco mais, assim, aqui, normalmente, quando a gente vem de patrocínio, a gente vem de categoria, né, automotiva, de montadoras, lá, eles conseguem segmentar, a NFL tem, por exemplo, uma de picape, e uma de outros carros, assim, provavelmente, daqui a pouco, vai ter uma de carros elétricos, enfim, então, eles conseguem, realmente, clusterizar, segmentar, tudo muito mais, e, de novo, é uma, nesse, né, no mundo que a gente, cada dia mais vive, que essa, todo mundo competindo por atenção, e a coisa, muitos conteúdos, né, disponíveis em todos os tipos de mídias, enfim, em mídias diferentes, a NFL continua, sendo muito relevante, e, na verdade, ela cada vez é mais relevante, então, acho que, assim, e aí, realmente, se torna essa propriedade, quase imbatível, aí, e, como você falou também, assim, com, é muito bem negociada, profissionais, realmente, super qualificados, assim, que, maduros, que conseguem entender, e extrair o máximo da propriedade. Pedro, você citou algumas vezes a NBA, né, nas suas respostas, e, de fato, assim, me parece que, a NBA está introduzida na cultura, do brasileiro, já há mais tempo, né, desde os anos 80, 90, a gente já tem um contato, mas parece que também teve um crescimento bem grande, nos últimos tempos, pelo menos, essa sensação que eu tenho, com base em nada, apenas no meu viés. eu queria te perguntar, se você enxerga a NBA, sendo uma concorrente, pela atenção do espectador, ou, ela funciona, até mesmo, para, de alguma maneira, contribuir, para essa americanização, da cultura esportiva, do brasileiro, e, transformar, às vezes, mais fácil, a integração dele, também, para a NFL. Qual que é, a sua percepção? Boa pergunta, e eu, eu tinha uma convicção, né, minha, que eu, tinha dúvida se também era da NBA, e, já conversei, sobre isso, com o Arnon, com o Vicentino, enfim, e, eles concordam, no Brasil, a gente se retroalimenta, a gente, e, eu acho que, historicamente, a NBA, ela, foi mais relevante, ela ainda é, mais relevante que a NFL, tem números ainda maiores, que os nossos, muita gente, se tornou fã, de NFL, que começou a assistir esportes americanos, NBA, na ESPN, por exemplo, enfim, ou conectou, de alguma forma, com a NBA, e, gostou tanto de NBA, que depois falou, pô, eu quero mais, assim, e o mais, assim, eu vou expandir para a baseball, vou expandir para o hockey, vou expandir para a NFL, a NFL, o americano, é um esporte muito, engajador, assim, quando você começa a entender, um pouco mais, as regras, desculpa, você, você, se apaixona mais, ele é muito estratégico, inicialmente, é um esporte que parece, só muito bruto, ele é muito físico também, claro, mas ele tem muita estratégia, a cada play, a cada jogada, o que que o time vai fazer, ação e reação, assim, ataque contra ataque, então, então, eu acho que, claro, que a gente, né, também é concorrente, né, sheriff, paga o dinheiro do bolso ali, da turma, às vezes tem que optar por uma ou por outra, mas a gente vê, a gente vê, por exemplo, a BRF, que é patrocinadora da NBA, com sadia, patrocina a NFL com o perdigão, a XP, já fez o caminho contrário, acho que é um bom exemplo, assim, a XP, ela entrou na NFL, né, não tinha nenhuma associação com a NBA, é, achou tão bacana, né, assim, a associação com a NFL, que viu a oportunidade e quis também abraçar a NBA, então, acho que esses dois exemplos são bons, né, assim, Helmers, por exemplo, que patrocina a NBA, patrocinou em Brasa, assim, então, eu acho que tem, sim, né, assim, quando as marcas, as marcas que conseguem, tem maturidade, tem fôlego financeiro, elas, sim, tem interesse, por esse, por um público que é lá, que está aqui, e as temporadas, embora elas se intercalhem um pouco, elas também têm exceção, elas são complementares, porque, assim, quando a, o período, a NFL tem uma temporada mais curta, ela começa setembro, vai até fevereiro, que é um período que a NBA, ela está esquentando, né, a NBA agora, enfim, tem, mudou um pouquinho o formato, mas, e aí, quando termina, né, o Super Bowl, aí já entra o All-Star da NBA, aí entra logo depois, aqui mais na frente, playoffs, então, elas são, em termos de ativação para marcas e tudo, assim, para você pegar o período, um momento mais quente que a temporada, elas são muito complementares, né, é uma excelente pergunta, e eu acho que aqui no Brasil a gente concorda, talvez nos Estados Unidos a resposta seja outra, né, que as duas são mais maduras já, já tem, né, um reach, né, uma, muito mais próximo do NFL, quase chegando no teto ali, ela continua crescendo, mas realmente já pega quase todo mundo, é, mas aqui nessa fase de crescimento, né, forte das duas ligas, a gente se ajuda, acredito. Há alguns momentos atrás, a gente estava falando, né, sobre o jogo aqui no Brasil, e você citou várias empresas, órgãos do governo, muita gente que vai se beneficiar, do jogo vindo para cá, né, seja via turismo, venda de ingressos, etc, a gente, acordos publicitários, falamos sobre vários, é, que se beneficiam dessa expansão, da, da, enfim, a entrada, né, da NBA, da NFL de fato aqui no Brasil, que era algo que a gente sonhava lá atrás, mas nunca tinha acontecido. Eu só fiquei com uma curiosidade a respeito de todo esse movimento, que é a seguinte, como que a sua agência, é, representando a NFL no Brasil, se beneficia de tudo isso? É claro, você representou uma empresa, e essa empresa começa a crescer na sua localidade, óbvio que para você é bom, mas quais são as conexões que de fato existem em termos práticos, né? Quando a NFL fica maior no Brasil, muda alguma coisa, os termos de contratos de vocês? Como que funciona essa parte de agenciamento de uma liga aqui no Brasil? Boa, boa pergunta. Deixa eu começar assim, primeiro, assim, quando o jogo vem, além da gente, out of home, né, quem vem de out of home em São Paulo, né, fornecedores de, né, de estrutura, de catering, né, enfim, todos os tipos de fornecedores, se beneficiam, claro, serviço, né, assim, para o jogo, para as ativações, para as ativações que acontecem para, assim, no entorno também, festas, enfim, áreas VIPs e tudo, também existe uma demanda enorme, né, de produtores, de limpeza, de segurança, de, de recolhimento de impostos, né, em São Paulo, impostos federais, impostos, Então, assim, realmente, quando algo assim acontece, a gente já está, de, vamos de obra, assim, a gente, na agência, está contratando 10 pessoas novas, assim, vem contratando, assim, hoje temos 50 pessoas, assim, a gente vai chegar a mais de 60 no período do jogo, enfim, pessoas que muitas delas ficam, então, assim, o país como um todo, realmente tem, se beneficia de verdade, assim, não só São Paulo, mas a nível federal também, com contributação, muita gente está indo para, para São Paulo, assim, falta mão de obra, né, tem muitos, a indústria de eventos está super aquecida, então, falta, muita gente está migrando para São Paulo, para trabalhar durante algum período, então, realmente tem um benefício muito claro aí, para Brasil, para pessoas, para Estado, para município, para União, todo mundo. A gente, como é que a gente se beneficia? Primeiro, assim, a gente é remunerado pelo trabalho todo, que a gente já vinha fazendo, trabalho de prospecção, também, que foi feito, é, e, nós, hoje a gente tem, quatro, né, contratos diferentes com a Liga, um de conteúdo, né, então, de marketing, de conteúdo marketing, então, toda estratégia de marketing, de digital, de conteúdo, enfim, não só digital, mas também live marketing, tudo, a gente, passa por aqui, então, assim, esse contrato, ele, ele ficou maior, né, ele ficou, ele ficou mais parrudo, por causa do jogo, envolve mais gente, envolve, enfim, mais horas trabalhadas. A gente tem um deal de direitos, né, então, assim, a gente também, mencionei, mas a gente é a agência de direitos da NFL, também, com o contrato separado, e o FII, também, diferente, né, a remuneração muda, quando a gente começa a ter mais trabalho. A gente faz, né, eventos da NFL no Brasil, então, o número de eventos cresceu, e o Embrasa, né, que é o evento exclusivo nosso, de Super Bowl, ele também, ele tem mais gente interessada, a gente já tem mais patrocínios para o Embrasa, agora, né, em junho de 2013, o evento acontece em fevereiro do ano que vem, do que a gente teve para o último evento, né, a gente, então, certamente, bilheteria vai aumentar, até porque a bilheteria foi complicada, porque foi durante o Carnaval, o Embrasa passado, mas, assim, a gente reuniu todos 10 mil pessoas, mas a gente não conseguiu chegar no ticket médio que a gente queria, então, assim, mais patrocínios, para a parte de eventos também, e comercial, a gente também é agência exclusiva, comercial da NFL no Brasil, então, e aí a gente tem um success fee em cima do percentual, então, assim, quanto mais, o valor que a gente negociava de patrocínio era 1, ele virou, era X, ele virou 3X, né, do mais, X, X, então, assim, a gente, também, nosso percentual aumenta, são mais empresas ativando, então, a gente também está ativando para essas marcas, fora, assim, isso mais, né, tangível aí, de pecuniagem, enfim, mas, fora, para a gente como agência também, assim, a visibilidade que a gente vem tendo, né, por ser, ter sido a NFL no Brasil, é óbvio, agora a NFL crescendo, enfim, outros players vindo, tudo, mas, hoje de manhã, por exemplo, deve ter visto para o New York Times, que vai sair daqui a pouco, esse tipo de exposição a gente não teria, sem o jogo estar aqui, mencionei até, mas o número de pedidos de camarote, de pessoas buscando a gente, semana passada, a gente estava, a gente vai fazer a fanzão da Copa América, agora, enfim, a gente estava em busca de um patrocínio de uma empresa, estava tentando a pessoa certa lá, deu uma hora, a pessoa ligou para a gente, querendo ingresso para a NFL, querendo, então, assim, a procura, e, infelizmente, a gente não está conseguindo atender todo mundo, assim, a nossa visibilidade da agência, assim, enfim, também aumentou muito, então, esse spotlight, que é da NFL, a gente acaba pegando carona um pouco nele também, então, isso a gente também está vendo outros conteúdos procurando a gente, outras ligas internacionais, marcas querendo ativar e procurando a gente, enfim, então, parte é tangível, parte é intangível, a gente só vai realmente saber, todo o benefício que está trazendo daqui a alguns anos. Show. Eu queria pegar só a sua percepção agora a respeito do longo prazo, assim, tudo o que aconteceu até agora me parece ser um case de muito sucesso, até onde vai esse seu desejo de expansão da NFL no Brasil? Enfim, nosso sonho, a gente foi anunciado um jogo, mas a gente tem um jogo todo ano, assim, esperando o sucesso, que a gente já começou a ser, mas a gente precisa realizar o evento, enfim, mas a ideia é ter um jogo todo ano, eventualmente, talvez ter mais de um jogo, né, crescer um em brasa, crescer, enfim, número de patrocinadores, número de ativações, os patrocinadores, a gente priorizou muito patrocinadores que ativam, né, então, assim, ajuda o NFL também, ajuda a gente a comunicar a NFL no Brasil, então, enfim, todos que a gente citou, que são patrocinadores, fizeram ativações, fizeram promoções, em pontos de venda, em eventos, então, é, acho que, essa rede aí, de NFL no Brasil, ela só aumenta, e a capilaridade, né, o reach, o alcance aí, dessas ativações, de tudo, realmente, só, cada vez, pega mais gente, mais pessoas estão, né, ouvindo falar de NFL, né, tem um primeiro contato com a NFL, certamente, o número enorme de pessoas terá contato, é, com o jogo, assim, quem não estiver lá ao vivo, é, poderá estar na, na, na FanFest, quem não estiver, vai estar vendo, é, vai ter muita, vai poder ver o jogo, enfim, por veículos, canais, mídias diferentes, é, vai poder, vai ser impactada também, por publicidade, por promoções, por mídia, enfim, aqui, né, a gente está tendo oportunidade aqui, né, né, no primeiro episódio do negócio do esporte, falar sobre NFL, a gente não estaria aqui se a gente não tivesse o jogo, então, aqui é um exemplo claro também, de estar falando para uma base super bacana, né, de pessoas desse universo financeiro, é, enfim, mais sobre a gente, sobre a agência, sobre o Efect Sport, é, sobre, é, sobre o jogo, sobre NFL, então, assim, é, realmente é imensurável, né, assim, tudo, tudo de benefício, tudo de, proveito que um jogo da NFL traz, né, ao acontecer no Brasil. Boa, só para a gente fechar, então, a pergunta que vai te deixar numa sinuca de bico, qual o seu palpite para esse jogo em setembro? Boa, eu nunca tinha perguntado essa, sabia? Assim, eu falo, pô, já respondi muita pergunta sobre o NFL, mas palpite do jogo, é, eu, eu acho que vai ser um jogo muito bom, tende a ser um jogo realmente bom, são dois times fenomenais, é, que vão estar jogando para uma audiência muito, para um público muito apaixonado, é impossível que, assim, não contagia ainda mais, jogadores já vêm super motivados lá, mas, assim, é um ambiente que eles, eu imagino que eles nunca tiveram a experiência, né, o college americano tem experiências muito ricas de torcida ali, mas acho que aqui vai ser diferente, é, eu acho que vai dar empate, né, o empate geral, o overtime empate, vai ser tudo empate, mas o, aí quem, pô, quem, quem vai ganhar vai ser a torcida brasileira, pô, aí foi bem, aí foi bem político, ficou namorado, o jogo realmente totalmente imprevisível, é, de, dois times, de verdade, tão, pretendentes aí, né, com chance de, de playoffs, de Super Bowl, então, acho que tudo pode acontecer, é o, é o jogo que o mandante é o Philadelphia Eagles, né, mas na verdade, quando sai de lá, isso não faz tanta diferença, a torcida do Packers deve vir em peso também, no Brasil, é, o Packers não tem mais torcida, então o estádio tende a estar torcendo até mais, para o time visitante, do que para o time mandante, então, é assim, mas, veremos dia 6 de setembro, saberemos aí. Maravilha, Pedro, foi uma honra te receber, obrigado por participar dessa nossa estreia. Não, super honra ser convidado, né, para o programa, especialmente na, na estreia, né, muito sucesso, né, acho que faltam, né, oportunidades, momentos, conteúdos como esse que vocês estão se propondo a fazer, então, enorme prazer, qualquer, quando precisarem, estou aqui. Maravilha, obrigado, Pedro. Valeu, até mais. Valeu. Agradeço também a você que acompanhou esse vídeo até o fim com a primeira entrevista do Negócio do Esporte. Não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ficar sabendo sobre a próxima entrevista que faremos por aqui. Até a próxima. Até a próxima.